Olá pessoal, tudo bem? Olá Selim, estamos voltando aqui com mais uma Sacada Quântica, agradecendo aos seus comentários, é sempre muito bom ouvir as suas impressões e lembrando que a gente também está lá no podcast, para que você possa nos acompanhar também em áudio, o Quantumcast, ok? Então vamos para a Sacada Quântica de hoje, que é sempre muito especial. Nenhum medicamento químico pode curar as dores da alma. Invista seu tempo em acessar a sua farmácia interior e a grande farmácia que a natureza disponibiliza todos os dias para você. Só o seu médico interior pode te curar. Gente, é impressionante como nós vivemos, a impressão que eu tenho é que nós vivemos em uma verdadeira miopia coletiva. Nós temos aí 70% das pessoas morrendo de doenças crônicas, doenças crônicas crescem 5% ao ano e parece que as pessoas não estão percebendo que nós vivemos em um modelo completamente miopia onde você fica tomando medicamento para os sintomas. E verdadeiramente é isso aí. Você não pode curar as dores da alma colocando mais toxinas no seu corpo. Você precisa, a humanidade está num caminho, está exatamente descobrindo o caminho de reconexão com a natureza e reconexão com o poder pessoal que todo mundo tem, todo mundo traz uma poderosa tecnologia. E nessa confusão toda de um modelo científico ultrapassado e antiquado, materialista, simplista, nós induzimos as pessoas a se desconectarem do seu poder pessoal. Então, o que a nova ciência está trazendo é que a cura está dentro de você. A cura também está na natureza, nos medicamentos naturais. Nós não estamos aqui para agredir o que nós temos de mais precioso, que é o nosso próprio corpo. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. É uma percepção equivocada. E os conhecimentos que nós estamos trazendo hoje, através da física quântica, da neurociência, da epigenética, é que nós podemos ser realmente o artesão, a artesã do nosso próprio destino. Desde que a gente compreenda os mecanismos, a inteligência que está por trás de cada célula do nosso corpo, a inteligência inata do nosso corpo, e a gente se conecta com essa inteligência. E que a gente se conecte com a natureza. Ou seja, nós nos conectemos à nossa própria essência. A partir do momento que a gente tomarmos essa consciência, essa autoconsciência, nós poderemos sair de verdade desse processo, dessa miopia gigante que está levando as pessoas a viverem em estado de adoecimento crescente e estarem vivendo também em um estado de sofrimento perene. Então, essa é a dica. Fica aí para que você se empudere, você se conecte, que o poder está dentro de você. Dê os comandos corretos para o seu cérebro, para que você possa se comunicar diretamente com as suas células-tronco, com cada célula do seu corpo, para que você possa trazer energia e vitalidade para cada uma delas. Então, fica aí a dica, conecte-se. E deixa aí o seu comentário, curta o nosso vídeo, para que mais pessoas possam estar acessando esses conteúdos transformadores. Um grande abraço. Vá lá também no nosso site, o portal saúdequanto.com.br. Você vai ver novos nossos conteúdos, nossos livros, DVDs, os nossos cursos, se você quiser se aprofundar nessa jornada. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação em seu criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.